Que boa bola do Ricardo Rocha para o Cuca. Almir tem condição, saiu o goleiro, tocou, gol! Almir faz um segundo, Santos no parque da América, a defesa parou reclamando impedimento que não havia. Ficou à vontade, esperou que o goleiro se deixesse. Esse Almir é um animal, meu garoto, que um animal! Foi a vez do Santos para o troço, Almir também, da entrada da área, vale com direita para empatar o goleiro, um a um placar final. O Rubens Ginelli vai tentando ali pela direita. Olha que boa jogada, que bom lance, olha o cruzamento, olha a sobra e o gol do Santos! Almir chegou para completar empatando a partida. Um toque do cilinho, hein? Silva se projeta para a equipe do Santos, na grande área está o Marcelo, olha o Almir chegando, atenção, saiu o goleiro, bateu! Gol nele! Almir, Almir para o Santos Futebol Clube! Inaugura o marcador do Campeonato Paulista na Vila, na marca dos 16h40. Almir. Só dá Santos, Índio cruza, o goleiro Sérgio não corta o lance e Almir faz Santos 3, Palmeiras 1, placar final. Do peixe, bola forte na gaveta! Gol! Almir vai que a festa é sua, mas e que festa e que lindo gol de Almir na Vila de Almir! No segundo tempo, Darcy pega o rebote da falta e lança Almir. O Ponta domina e chuta por cobertura, belo gol! Final, Santos líder do grupo B2, Esporte Recife 0. Não tem a melhor campanha por acaso, a boa opção fica com o Ponta Almir, sempre rápido. E aí vem o cartão também, né, para o Adriano. Cartão amarelo para o zagueiro do Esporte, mas é não, Almir, hein? Santos 1 a 0, Paulinho, grande artilheiro. A dupla Almir, Paulinho, voltou ao funcionário, centroavante de Santos, definiu mais uma vez de cabeça. Final, Santos 2, América 0. E tudo a mão da direita na cabeça de casa. 1 a 0, Santos. Almir com ela. Cruzamento é para o Guga! Gol do Santos! Vou mandar um abraço para o pastor Luiz, que é o amigo que está falando. E agradecer o carinho de você. E beijo no coração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí